Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos nessa então, hora da atualização dos principais assuntos do Internacional. Nessa época do ano sempre tem novidade, todo dia tem novidade e tem um monte de novidade aqui pra vocês também. Então vem comigo, todo mundo... Aqui ó, passamos 110 mil, hein? Rumo aos 200 mil agora, rumo aos 200 mil. Tu é colorado e tá aqui, tu tem que te inscrever no canal porque esse canal não é meu, esse canal é teu. Esse canal é teu. Esse canal é pra que nós todos colorados tenhamos as informações do Inter sem precisar acompanhar o sistema azul, a empresa azul. Então se tu tá aqui e não é inscrito, é só apertar embaixo e tem que apertar notificação também. E joinha sempre, porque isso fortalece... O YouTube lê os joinhas e fortalece o nosso canal. Então dá joinha sempre, dá agora, não deixa pro final do vídeo. Vem comigo porque chegou a hora do Top 5 e os principais destaques do Inter. O primeiro assunto, o jogo de interesses que vocês precisam entender no entorno desta possibilidade do guerreiro ir pro Boca Juniors. Desde o começo, e eu vou explicar pra vocês. Esse jogo de interesses forma uma pressão imensa neste momento, que é ruim pra nós colorados que ficamos inseguros em relação à presença e continuidade do nosso centroavante. Eu vou explicar. Primeiro, houve um processo eleitoral no Boca, em que o guerreiro foi usado, usado pra campanha, pelo grupo que ganhou. E talvez tenha ganho também por isso. Levantando o nome de guerreiro como possibilidade, o torcedor do Boca se entusiasmando, e o pessoal votando, e enfim. Assim foi. Segundo ponto. O interesse do empresário. O empresário de guerreiro tem nesta... Se o guerreiro não sair do Inter, o guerreiro vai se aposentar no Inter. Não vai ter mais nenhuma negociação pro empresário ganhar dinheiro. Essa é uma possibilidade de, pela última vez, o empresário do guerreiro tirar uma grana no processo, se ele conseguir fazer essa transação. Então tem pressão do empresário também. O Gareca, o técnico da seleção peruana, ele tá pela bola sete lá, não tá fazendo um bom trabalho. E ele quer treinar no futebol argentino. Então puxar o saco do futebol argentino, dizendo toda hora que o guerreiro tem que jogar na Argentina, o guerreiro é a cara da Argentina, o guerreiro tem que ir pro Boca. Ele tá puxando o saco do Boca Juniors porque ele quer essa boquinha. A boquinha no Boca. Vocês estão entendendo? Então é um jogo de interesses que forma uma pressão imensa em cima do Paolo Guerreiro. A verdade, neste momento, é a seguinte. Conversaram com o guerreiro, o que cria uma dúvida em todo o contexto do Inter. O guerreiro quer continuar no Inter, mas se sabe que ele tá pressionado pelo empresário e por todo mundo. E o Kudê tem conversado com o guerreiro pra que ele continue. Minha impressão, meu sentimento, é que o guerreiro vai continuar no Internacional. Segundo assunto. O Internacional vai tentar trazer o Nátio Fernandes. O Inter vai fazer um movimento pra trazer o Nátio Fernandes. Se vai conseguir ou não, a gente não sabe. E é difícil conseguir porque envolve grana. Quais são as pontas que o Inter tem que resolver? O Inter tem que convencer o jogador e o River Plate, correto? O Inter vai nesta ponta jogador e vai oferecer um belo salário pro Nátio pra que o Nátio ajude a pressionar a saída do River Plate. O River Plate, inicialmente, quer 15 milhões de euros pra liberar o Nátio. Esquece nenhuma possibilidade do Internacional contratar, nem que faça um parcelamento que nem das Casas Bahia. Não tem nenhuma possibilidade. O Inter vai tentar baixar bastante se conseguir convencer o Nátio Fernandes, se tiver o ok do Nátio Fernandes. Aliás, o empresário do Nátio deu uma entrevista ontem lá na Argentina em que ele admitiu o interesse do Inter. Ele disse que sabe que o Cudê gosta muito do Nátio porque ele, empresário do Nátio, trabalhou com o Cudê. Mas ele colocou em dúvida que o Inter tenha condições de fazer uma proposta pra ter o Nátio Fernandes. O empresário do Nátio Fernandes não leva muita fé de que o Inter possa fazer uma proposta convincente pra levar o jogador. O que isso significa? Nada. Porque se o Inter fizer uma proposta boa, é uma proposta boa. E fim do assunto, fim do papo. Há, neste momento, praticamente, um fechamento de contratação com o Musto, Damian Musto. Falta uma troca de documentações do Inter com o Ruesca da Espanha e ele vai ser anunciado como novo reforço. Provavelmente o primeiro a ser anunciado. Quando voltar um Rodinei do Mundial do Flamengo, vai acertar os últimos detalhes e vai ser anunciado também. Essas duas contratações, a não ser que aconteça alguma coisa diferente, estão certas. A não ser que... Sempre pode acontecer, né? Nunca se sabe. E esses dois devem se apresentar junto com o grupo na abertura da temporada de 2020. No mais, nós vamos decorrer a pré-temporada e começo de gauchão ainda recebendo novas contratações. E eu não posso deixar de tratar com vocês também de um mico, uma vergonha alheia, uma coisa constrangedora que o nosso rival fez ontem. Todo mundo sabia que no final da manhã o Eduardo Cudê seria apresentado oficialmente no estádio Beira Rio com entrevista coletiva, com toda a pompa, a imprensa do Brasil inteiro, porque é uma grande curiosidade o Cudê, um destaque treinador argentino vindo para o Brasil e tal. E as atenções estariam voltadas para isso. A ciumeira do nosso rival foi tão grande que eles montaram uma estratégia para anunciar 15 minutos antes da entrevista do Cudê a renovação do Renato e postaram do tipo abafamos a apresentação do Cudê. O tiro saiu pela culatra, ninguém deu bola para eles. A renovação do Renato foi terceiro ou quarto plano de notícia no Brasil. Andaram para a renovação do Renato e o Cudê foi assunto no Brasil inteiro. Só reforçando aquela ideia que eles vivem de Inter, né? Nós sabemos disso. Grande abraço, voltamos! Música Música Obrigado.